Depois da polêmica levantada em torno da suposta declaração do ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correa, que apontava que 90% dos moçambicanos têm três refeições por dia, Correa veio ao público esclarecer a questão, começando por atacar o relatório do Fundo para o Desenvolvimento da Comunidade, FDC. Com o papel na mão, o ministro argumenta. Eu queria fazer isto, Arão, mas porque respeito o trabalho que todos fazem e não faço pré-julgamentos. Mas em Moçambique, pelo menos o meu ministério de tutela, não lançou nenhum programa Fome Zero, como está aqui. Fome Zero é um indicador da ODS. Para Celso Correa, a FDC fomentou um debate sobre uma questão não verdadeira, relatando que o governo tenta vender um Moçambique de miséria para angariar recursos. E em resposta, Correa disse. Então estamos a projetar um país de miséria para mobilizar recursos. E depois, o custo da administração, 30% fica no gabinete. Depois tem um workshop. Depois não chega às tais pessoas. Em Moçambique, morrem. Somos um povo miserável. É assim que estamos a funcionar. Bilhões de dólares para ciclos de apoio que depois não tem sequência. É dar alimento, depois não sabemos como a família fica. Não contem comigo para perpetuar a indústria da pobreza. Diante dos argumentos do Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, a FDC só teve de recuar da sua posição e alinha-se às fontes oficiais. Provavelmente não tenhamos sido felizes porque apresentámos uma resposta. Não foi nem uma resposta, uma pergunta, antes de termos aquilo que é a informação completa que V. Exª apresentou aqui. Eu creio que nós temos que dizer em público que a nossa intenção não era, digamos, reforçar essa indústria. Essa indústria que quer reforçar a imagem de que Moçambique é pobre. Então, nós estamos aqui de maus estendidos. Não queremos. Não queremos fazer parte disso. O nosso mandato não nos dá a oportunidade de nós fazermos isso. Abrindo o debate à audiência, A crítica incidiu sobre a metodologia usada para o alcance dos dados apresentados pelo governo e para o deputado da bancada parlamentar da RENAM na Assembleia da República, Venas Mundial, a amostra está aquém da realidade. A amostragem é inferior que 1% dos agregados familiares de Moçambique. Isso conta muito, porque se os pontos em que foram selecionados forem estatisticamente problemáticos, todos os resultados alcançados podem, até a ser certo ponto, estatisticamente não relevantes. O debate foi levantado no quadro da apresentação do resultado da avaliação da segurança alimentar pós-colheira 2022. 2022 2022 2022